Já pensou em como se preparar para o acampamento selvagem e quais cuidados você deve ter ao estar praticando tal estilo de acampamento? Neste vídeo, eu irei dar 6 dicas importantes que irão te ajudar a estar mais preparado para esse tipo de aventura e evitar que acidentes graves ocorram. Quer saber que dicas são essas? Fica no vídeo. Olá, Alfa! Sejam bem-vindos a mais do canal. Eu sou o Daniel de Luca e este é o canal InfoAlpha S.A. No vídeo de hoje vamos falar sobre acampamento selvagem, como estar preparado para esse tipo de aventura. Eu vou dar dicas importantes para que você possa evitar que acidentes graves ocorram. Mas antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve que temos vídeos como esse toda semana. Ok? A prática do Bushcraft tem atraído muitos adeptos nos últimos anos. Toda a filosofia de estar junto à natureza tem fascinado a todos que procuram e experimentam essa prática, assim como também o acampamento selvagem. Porém, existe uma série de cuidados que devemos observar ao ir para o ambiente selvagem, ou seja, para o mato. E para isso, eu reuni seis dicas importantes para que você possa ter uma noção do que fazer nos seus primeiros acampamentos, evitando os acidentes que podem estragar a sua aventura como as dos demais que estão com você, além de evitar uma fatalidade e assim fazendo com que você vire exemplo do que não pode fazer em um acampamento. Vamos lá! Escolha bem o local onde você vai acampar. A primeira dica é a mais óbvia, em relação à escolha do local onde você vai montar o seu abrigo. Verifique se há trilhas de formiga cortadeira que podem fazer um estrago na sua barraca e mochila. Veja também se não há galhos podres que possam cair a qualquer momento das árvores próximas ou em cima de onde você está acampando. Um outro ponto importante que você precisa verificar é se existe alguma árvore podre perto de onde você está acampando que possa cair, ou que por estar podre ou por estarem sob ataque de cupins. Esses dois pontos são importantes, pois são os famosos fazedores de viúva. Limpe bem o local onde você vai acampar. No que se refere à limpeza da área onde irá acampar, principalmente onde vai montar o seu abrigo, você precisa dar devida atenção, pois folhas secas, cascas de árvores, troncos, galhos, pedras, são esconderios de muitos animais e insetos peçonhentos. E não dar atenção à limpeza aumenta a chance de um encontro desagradável com esses seres. Então, para evitar esse tipo de acidente, limpe o local onde você irá fixar o seu abrigo, antes mesmo de montá-lo. Fique de olho no tempo. Mesmo que tenha acompanhado a previsão do tempo durante os dias que antecede a ida ao acampamento, a ida no campo, e que tenha certeza de que o tempo ficará firme durante a sua aventura, não abaixe a guarda, o tempo pode virar a qualquer momento, mesmo que a previsão diga o contrário. Tenha certeza de que seu abrigo esteja montado corretamente para que possa aguentar uma tempestade, e se você sentir que o tempo não vai melhorar, considere encerrar o acampamento, caso não se sinta confortável. Roupas adequadas para o ambiente. Esse é um ponto onde muitos pegam a escolha de roupa que você está usando para as tais atividades. Já presenciei muitos irem para a mata fechada, ficarem de bermuda e chinelo andando no mato. Quem já acampou em mato fechado sabe o quanto os mosquitos são insuportáveis em tais lugares, sem falar nas urtigas, aranhas, formigas, entre outros insetos, que podem te picar e causar algum tipo de reação alérgica. Outro ponto importante é escolher a roupa certa para o clima certo. Já vi muitos candangos passando perrengue no frio, porque apostou no minimalismo e não levou a roupa adequada para o clima. Mantenha seus equipamentos atualizados. Nesse ponto vamos falar de um modo geral sobre os equipamentos, dando foco aos kits. Isso mesmo. Mantenha seus kits sempre atualizados e em ordem, seja qual for. Principalmente os principais, como kit fogo, kit médico, kit cozinha, iluminação, comunicação e baterias extras. Mantenha-os sempre atualizados e verificados, para não te deixar na mão quando você mais precisar. Eu já passei com várias experiências desse tipo, por não dar devida atenção a esses kits, aos meus equipamentos. É isso mesmo. Já fiquei três dias no mato, acampando, sem pilha para as minhas lanternas, completamente no escuro. Mas a minha sorte é porque já tinha gente comigo, então acabei usando a lanterna do amiguinho. Mas foi aí um vacilo meu que não se repete mais. É uma dica aí que eu dou para vocês. Sempre mantenha os seus kits, seus equipamentos atualizados. Principalmente os kits mais importantes que eu falei. E você pode também levar em consideração as lâminas. E também entram nesse toque, sendo elas um dos principais equipamentos dentro de um acampamento. Elas devem receber a atenção necessária e guardada de forma correta, para não causarem nenhum tipo de acidente. E nesse ponto aí, eu também já prevenciei alguns tipos de acidente e alguns possíveis cenários que poderiam acontecer. Como deixar facão fincado em árvore, fincado no chão. Isso aí que são coisas que causam acidente. Mantenha o local seguro. Quando falamos de segurança de campo, existem várias soluções para diferentes problemas. Tais como evitar a presença de amigmas peçonhentos nos acampamentos ou predadores de médio e grande porte. Sem falar dos famosos ladrões de comida, os famosos saguizos, os macaquinhos que invadem a cozinha do campo e as barracas atrás de um lanchinho. Eu já presenciei alguns cenários desse tipo aí. Pessoas que deixaram a comida fora das barracas e os macaquinhos vieram e levar o ovo, levar o banana, as frutas que tinham. Estão acabando com parte das refeições dos campistas, das pessoas que estavam acampando. E tais ameaças podem ser facilmente controladas, mantendo o local do acampamento limpo, barracas e redes fechadas, comidas sempre suspensas ou até mesmo uma fogueira acesa durante a noite para evitar visitas de predadores maiores. Porém, existe um perigo que pode ser ainda pior, que é o ter o seu acampamento invadido por pessoas mais intencionadas. E é com elas que você deve ter mais atenção e preocupação. Neste caso, existem algumas medidas e precauções que podem ser tomadas para minimizar tais riscos, como o alarme de perímetro e a vigília de um quarto de hora. Seja sempre precavido imaginando e se preparando para dar o cenário. Neste caso, a preparação começa na escolha do local onde você irá acampar. Quanto mais fácil o acesso, mais fácil você receber uma visita desagradável. Porém, você deve sempre levar em consideração a sua realidade e não viajar em tais perigos que possam acontecer, a ponto de deixar paranoia que você não conseguir nem aproveitar a sua aventura. Não existe uma forma que te mostre como exatidão o que fazer para não dar merda no seu acampamento, se você não tiver uma conduta e mentalidade correta para agir em tais situações. Então foque sempre em seu exemplo a ser seguido, porque quando nos damos conta que nossa conduta serve de espelho para os outros, evitamos errar, ok? E você já pratica algum tipo de acampamento, seja selvagem ou mais leve, ou está querendo se aventurar neste mundo? Conta para mim aqui nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, já deixa o seu like. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal que temos vídeos como esse toda semana. Lembremos que temos o clube de membros, é só clicar no botão seja membro para saber como faz, ok? Até o próximo InfoAlpha S.A.